Olá, eu sou o Marcelo Segredo e eu te convido a assistir essa matéria do Bom Dia Brasil. Veja se ela tem alguma coisa a ver com você. Uma pesquisa sobre consumo traçou o perfil dos superendividados em São Paulo. Então vamos falar com o Rodrigo Mocardi. Veja só, Rodrigo. A maioria tem curso superior, quer dizer, estudou mais, mas mesmo assim não tem controle das próprias despesas. Quer dizer, faltou inteligência emocional. Gasta mais do que arrecada. Não é fácil, Chico. Muitos não querem saber de fazer uma planilha com os gastos, né? E aí sabe quando aquelas compras em suaves parcelas vão se somando, quando a pessoa percebe que tem mais prestação para pagar do que salário para receber. Duas amigas numa loja de sapatos no meio da tarde. Uma delas foi comprar um par. Estou pensando no rosa, no azul, no preto. Aí eu começo a olhar e acho que, né, estou precisando também. É, não faltam motivos para comprar nem formas de se endividar. Foi cartão de crédito, aí hoje eu nem uso mais. A hora que você vê é muita parcela, pouquinha, a hora que junta dá muita coisa. As mulheres adoram roupas, bolsas e sapatos, mas não são as únicas que gastam mais do que podem. Realmente, as mulheres aprenderam o quanto é importante administrar bem o dinheiro. Historicamente, as mulheres sempre foram submissas aos homens na questão financeira. Mas isso está mudando. A mulher brasileira está mais preocupada com o seu futuro, assumindo, inclusive, o gerenciamento das finanças da família. Uma pesquisa do PROCON de São Paulo traçou o perfil de quem tem mais dívidas do que renda, mesmo que não esteja com o nome sujo ainda. Não é uma questão de acesso à informação. Quase a metade tem curso superior ou pós-graduação. E os superendividados são, na maioria, homens casados com mais de 30 e menos de 40 anos. Nunca fez uma planilha do orçamento? Nunca fiz. Meio descontrolado. Só 22% dos superendividados chegaram a essa condição porque perderam o emprego. 12% porque tiveram um caso de doença grave na família. Agora, a maior parte, 41%, foi por descontrole financeiro mesmo. Eu mais ou menos calculo. Assim, infelizmente, meu cálculo às vezes não dá certo, né? Tem as surpresas no mês seguinte, né? Você não pode calcular as suas finanças de qualquer jeito, de cabeça. E, principalmente, não pode gastar mais do que ganha. Mesmo quem faz parcelinhas pequenas, chega uma hora que, tudo somado, são tantas parcelas que acabam comprometendo mais de 60% da renda. E o pior, em muitos casos, por períodos muito longos. Agora, uma perguntinha. Você sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã? Você precisa ter um controle preciso de suas despesas, anotar tudo, planejar o futuro. Aproveite essa época do ano para mudar seus hábitos de uma vez por todas. Só depois de colocar no papel ou no computador todas as despesas fixas, dá para saber quanto sobra para as compras ou gastos com lazer. Se não sobrar, mas faltar, precisa quitar as dívidas antigas antes de entrar nas novas. Você sabe quanto você tem comprometido já? Sim. Quanto? Eu tenho 5.247. De dívida? De dívida. 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 De dívida.